Música Suas mãos edificam seu castelo Quem se identifica fortifica o elo E a mente se elevar As trincas Pode ir pra, as trincas vai chegar A distância entre discípulos e mestre Busa presente o nosso identificação ao rap Constante voz que grita mesmo contando suas rimas E aquela voz que dizia não bate a guarda, prossiga Abre e cheia de marra, disposta a tudo ou a nada Até as palavras que ninguém fala serão contadas O que te serve de normas pra julgar A gente manifesta Pois o que uma não tem, a outra completa Contando os versos algébricos, endereço certo Manifesto meu intelecto, raivoso histérico O estímulo não vem de elogios Nasce da expressão, desafio onde guia o meu esforço Que segue atrevidos Ou se observe, absorve, reserve Conte breve, apresse, faça prece Esquece a tese, desce, extermine, recomece Reine-se e põe em cheque O que vale mais, investe, vê se não se cresce Sem discurso repetitivo, convença quem é genuíno Troque o disco, risco a risco e só o apino Rosa com espinho, sou um vício nocivo Rabisco meus trilhos, rumo o equilíbrio E sigo meu caminho Breque sua rodância falada por cartas marcadas Não faço das suas minhas palavras Fecha aspas Baixa o tom, se levante, encara o horizonte Quem se enverga só vê o chão, então siga adiante Essa é pra aquele que se identifica Cidade tira a dente, zona leste As trinca Três mina no vocal e o DJ no vinil Representatividade das quebradas que emergiu Essa é pra aquele que se identifica Cidade tira a dente, zona leste As trinca Três mina no vocal e o DJ no vinil Representatividade das quebradas que emergiu Meu rap combatente na quebra das correntes Seu consciente te cobra a ideia ausente Na mente, rime eloquente Nas trecas, moleque fica ciente Porque quem anda pra trás não pode seguir em frente Cheio uma pá de speed flow Sem dicção, sem direção Sem noção, sem razão Sem conteúdo pros irmão Pras minas, só sobra o refrão Se elas tão contente Tomei de assalto um espaço conquistado Na força De onde eu venho é assim Correr atrás aprendi Porque se eu ficar parada Ninguém vai correr por mim Sonha, sonhei, sonho sim Trampei e vou prosseguir E se não toca nas rádios Não faltam ouvidos pra me ouvir Aqui em qualquer lugar Quem tem boca vai falar Se falar, dor passa mal No mal cê pode passar Dois ouvidos pra ouvir Uma boca pra cantar Dois olhos pra vigiar Os picos sujos, traíra Tem quem só fala nas costas Na frente é minha simpatia Ficar no tanjo é constante Mas em pagar de alegria Já tô ligeira nas tramas Do seu poder paralelo Ainda acha que eu sou dentista Pra aturar seu sorriso amarelo Cavalo de Troia No meio dos que pedem o arrego Bombacionada no Mike A rima é presente de grego Se tem noção do perigo Não mexe, fica pequeno As trinca e boca do lixo Nos fones tiram o sossego Suas mãos edificam seu castelo Quem se identifica fortifica o elo E a mente se elevar As trinca Pode ir pra, as trinca vai chegar Suas mãos edificam seu castelo Quem se identifica fortifica o elo E a mente se elevar As trinca Pode ir pra, as trinca vai chegar Essa é pra aquele que se identifica Cidade tira a dente, zona leste As trinca Três minas no vocal e o DJ no vinil Representatividade das quebradas que emergiu Essa é pra aquele que se identifica Cidade tira a dente, zona leste As trinca Três minas no vocal e o DJ no vinil Representatividade das quebradas que emergiu Legenda por Sônia Ruberti